Música Para mim política se constrói com amizade, tem que ter amizade, tem que ter confiança tanto nas pessoas que andam com a gente, está bem acompanhado e hoje eu estou aqui bem acompanhado, do outro meu prefeito Azul Neto, melhor prefeito do Brasil Estou bem acompanhado, do ex-prefeito, meu amigo, o brasileiro, o Bruno Reis Estou bem acompanhado, do futuro do governador da Bahia, Zé Ronaldo Zé Ronaldo já foi perguntado algumas vezes Como é que você pretende ganhar a seleção, Zé? Falando a verdade Zé Ronaldo só respondeu isso, falando a verdade E hoje aqui, mais uma vez, nesse palanque aqui Que tem a nossa chave médica aqui, o ACM Neto Esse líder Nato, que nasce na veia, isso que ele traz Uma pessoa que gosta de gente, que sabe cuidar de gente Trazendo junto com ele, todo esse palanque aqui Eu só peço a vocês o seguinte Confie, escolha o bem E a escolha melhor, é a escolha da verdade É com o Zé Ronaldo Essa é uma terra que tem muita gente sofrida, mas tem muita gente de valor E aqui na cidade embaixo, você pode encontrar e estar com a gente Com grande cultura, com grandes paisagens E essa gente de valor que está aqui, Zé Ronaldo E o que a gente assiste em qualquer lugar da cidade, no Salvador, é a mesma realidade A prefeitura transformou a vida dessa cidade E de outro lado nós assistimos, como falou aqui a pouco, Alain e Alexandre A política da mentira e da propaganda Nós precisamos ter ao lado do prefeito agora, um governador Que resgate a segurança pública Porque seja onde for, que se ande nessa cidade Não se convive mais com a insegurança Se nós tivéssemos, diante de nós, aqueles que conhecem Zé Ronaldo Se nós tivéssemos, diante de nós, uma parte da população de Feira de Setana Que conhece Zé Ronaldo, porque governou a cidade quatro vezes Porque ganhou no primeiro turno cinco eleições de Feira de Setana A população conhece Zé Ronaldo Amo a Zé Ronaldo, como todos eles dão as mulheres Zé Ronaldo é um homem que tem coração É um homem que se preocupa de verdade com as pessoas Eu ouvi alguém falar aqui, comparando com o atual governador Que tem lá muita propaganda Mas quando a gente vai ver a essência Quando a gente vai ver o que de fato acontece A gente percebe que nem tudo é de verdade E a gente precisa de um governador Que se preocupe com quem realmente Mais precisa, que é o povo mais pobre Que se preocupe de verdade Zé Ronaldo foi prefeito quatro vezes De Feira de Setana Todo mundo conhece aqui Ou tem um parente, um amigo Que já foi em Feira Aleluia diz uma coisa importante É o mar também Quem conhece Zé Ronaldo Vota em Zé Ronaldo Confia em Zé Ronaldo Quatro vezes prefeito Sempre venceu o primeiro mundo Sempre teve o apoio de mais de 50% da população de Feira Ninguém consegue isso à toa Isso é resultado de trabalho Isso é resultado de pé no chão Isso é resultado de um político que tem palavra De um político honrado 40 anos da vida pública E ninguém pode falar mais Da conduta de Zé Ronaldo E eu tenho a consciência Da minha responsabilidade nessa história Eu sei exatamente Que jamais eu poderia Apoiar um candidato Que depois Viesse a trair a confiança de vocês Porque eu poderia pagar O preço alto por isso Ai, eu vou dizer Que o Estado da Bahia Gastou para fazer o projeto Nesta ponte 86 milhões de reais Eu vou dizer A ponte Salvador e Itapari O Estado que agafou Isso é dado oficial Está publicado No diário oficial E eu provo 86 milhões Só para fazer o projeto Só para fazer o projeto Só isso Entendeu? E aí a ponte Que já foi tudo De tantas entrevistas De analisão De vice-governador Governador E deputado A ponte vai sair A ponte vai começar a maldia A ponte vai fazer maldia Até hoje Nada Evaporou Evaporou Mas não é só a ponte não Meu Deus do céu São muitas outras promessas Que aconteceram E a melhoria Dos três Que circulam aqui Para a região E vai até lá em Mar Aconteceram Ou foi mais uma promessa Que não se contradizou Então nós queremos Aqui dizer A cidade de Mar Que é Salvador De que a nossa luta É uma luta permanente Do trabalho E eu apresento a vocês A minha vida Que aqui foi dita Quando é que um cidadão Se reclama de um político O cidadão diz Todo político é igual Nenhum peça Todos são filhos E aí dá o nome Normalmente xinga a mãe da pessoa Né? Todos são desagastos Todo é isso Aqui no outro Jesus no céu Neste parângue aqui Não tem ficha suja Neste parângue aqui Todos nós Somos ficha limpa Se eu fui prefeito 14 anos Se eu fui deputado 14 anos Se eu fui vereador Se eu tenho uma vida pública De mais de 40 anos Eu não tenho condenação Eu não tenho Nenhuma conta rejeitada Nego Não tenho Nenhuma conta rejeitada Portanto Nós podemos falar Que eu quero Cada Maria 12 anos Só faltam Puxo Mediap Quando Obrigado.